Salários de Balneário Camboriú Vamos ver O título do vídeo é Tentei adivinhar o salário dos moradores da Dubai Brasileira Pra quem não tá ligado que é com a Dubai Brasileira Ah, então vamos lá Vamos ver o vídeo original Tentei adivinhar o salário Esse aqui Tentei adivinhar o salário dos moradores da temida Balneário Esse aqui que é Dubai, tá parecendo até o Rio de Janeiro, essa merda Como é que tá o som aí? Tá ruim pra vocês? Quer que eu bote o fone? Vocês são chatos pra caralho É um maluco que tem cabeça de Minecraft, né? Seu nome e de onde que você é? Franciele Caralho, super toad Não Não, sou do Rio de Janeiro do Sul Você acha que dinheiro compra felicidade? Não Por quê? Porque eu acho que a questão de família e união, isso não tem preço Qual que é o item material mais caro que você já tem? Talvez uma casa Eu não sou muito material, talvez a casa, claro Se tu fosse alugar, quanto é que tu alugaria por mês? Hoje, acho que daria uns dois mil Qual o seu grau de escolaridade? Eu sou pós-graduada Eu diria que você deve ganhar uma média quatro e meio É, por aí O que você faz do trabalho? E agora? Chuta, vamos ver se tá certa Empresária? Não Ih, se eu fosse empresária eu não ganharia, é só isso Não, mas é... O que você faz? Ó, sou professora Sou Leonardo Sinclair do Rio Grande do Sul, moro aqui há dois anos Qual que é o item material mais caro que você tem? Qual que é o item material mais caro que vocês têm? PC? Aquele lixo chinês, Peralta? Porra, não mete essa, né? As peças tudo compradas no Alho, tu quer meter essa? RX580 Pobritude Edition O meu é o meu carro, depois é o PC Qual é o teu carro, Pedro? Um Corsa Uma Zera 2017 É, uma Zera 2017 é maneira E tu é uma pica pra virar Prime ali, tá calmo? É um Gol G6 2013 Botou GNV Caralho, GNV é uma pica Quem deve ser o mais rico do chat, né? Da galera Quem deve ser o mais rico? Quando um maluco é mais rico que você Tem que meter assim pra ele Pô, foda-se, pega mais moleque que eu Se ele pegar mais moleque que você Aí tu fala assim Caralho, foda-se, cara Mas você é um idiota Você só gosta de besteira Mas se ele não gostar só de besteira Aí você tem que partir pra porrada E corre o risco de tu apanhar Aí é uma foda Aí se tu apanhar, filho, pra ele Aí tem que tu falar assim Não, esse cara é melhor que eu Mais rico que eu Pega mais moleque que eu É mais inteligente que eu E ainda não me bateu É realmente Tem que achar qualquer coisa superior É, uma coisa tem que ser superior a ele Ah, ele pode ser mais bonito também Provavelmente ele também é mais bonito que você Eu sei que vocês parecem aquele cara do Discord De lá que foi preso Uma formiga Se você for mais alto Qualquer porra Qualquer porra Uma coisa tem que ser melhor que ele Vamos lá Acho que é um carro, né? Que carro que é com o valor? É um Polo Velho Do quanto que vale tu acha, mais ou menos? Minha amor, assim, uns 30, né? Quanto é que você paga de aluguel? Em torno de uns 2 mil reais Custo total Você acha que dinheiro compra ou felicidade? Compra, né? Comprar carro, casa Carro traz felicidade Casa também Você deve ganhar uma média de uns 4,5 Caralho, o maluco Pô, o maluco olha pra cara dos outros e fala Caralho, tem cara de que ganha 4,5 no máximo Deixa eu ver a marca dessa camisa aí Deixa eu ver a marca dessa camisa aí É o maluco Pô, C e A Ganha no máximo uns 4 Máximo Depende Qualquer... Não, tem uma média Empresário, mas tem uma média Média Qual que é a média que tem, mais ou menos? De 2,5 a... O mês que eu mais ganhei foi 8 Ah, então eu tô na média Então acertei? Mais ou menos Empresário, você falou, né? Sim Pintura automotivo Meu nome é João Eu sou natural aqui de balneário mesmo Só que eu moro em Camboriú Você acha que dinheiro compra felicidade? Não Muita gente tem milhões e não é feliz Tipo assim, a gente pode ter dinheiro Mas às vezes a gente não tem amigos Não tem família Uma família legal, uma família boa Isso o dinheiro não pode comprar Qual que é o... Pode sim, o Neymar compra os amigos dele, né? O imóvel que você tem na tua casa é mais caro Enfim, que você comprou Carro, eu tenho um carro Não, tranquilo Esse seria o teu item mais caro? É, mais caro que eu tenho Quanto mais ou menos, assim? Hoje ele tá avaliado de uns 20 20 e pouquinho Eu diria que você deve ganhar uma média 2,5? Não Mais ou menos Total com vale bruto Dá uns 2,3 Uns quebrados Que eu sou... É, é operador de loja Eles chamam, né? Sim, tu fica no meio Fico no caixa Pô, o maluco tá aí na balneária Ganhando só isso É tranquilo morar ali na balneária Ganhando isso, cara Vou pro balneário, porra Vou pro balneário Cliente Ofereço cartão Como é que o seu nome E de onde que você é? Cara, meu nome é Cristo Sou do natural do Rio Grande do Sul Mas moro aqui desde 2002 Você acha que dinheiro Compra felicidade? Cara, ajuda um pouco Mas não compro Não adianta Tu ter muito dinheiro Se as pessoas ao redor Não tem Eu acho que é uma questão de igualdade Todo mundo Tá mais ou menos igual Porra, eu acho maneiro, assim Eu ter muito dinheiro E as pessoas ao redor não ter Porque tu vai ser sempre o cara mais pica Geral vai bater o ovo As meninas vão querer te dar E tu vai ser aquele cara escroto pra caralho Não, eu já não quero fazer nada Não, não, não Deve ser foda Eu acho que é maneiro, assim Porque se todo mundo tiver Perde a graça Se todo mundo tem Ninguém tem Tá ligado? Todo mundo tem Ninguém tem É igual o Adriano na favela Ele é o cara Vê se ele vai morar na Barra Se ele quis ficar na Itália Não, ele quis ficar na favela Pra quê? Pra poder humilhar a galera Pra nem eu falar assim Não, aquele ali é o Pir Aquele ali é o Adriano Eu discordo desse cara aí Os problemas diminuem Qual que é o item mais caro Que você possui? Cara, o item Acho que celular Celular É quanto que vale mais ou menos? Ah, uns 1.500 reais, eu acho É, me diz uma coisa Você mora sozinho? Não Se fosse alugar aquele quarto Que você tá morando Quanto seria por mês? Ali no caso o seguinte Aluguel em balneário No centro Não baixa de 3 mil reais É o que a gente paga Isso seria daí Pelo apartamento inteiro Pelo apartamento inteiro Eu diria que você deve tirar Uma média de 3,5 Caralho, chamou um aluguel de porra Não Mais ou menos Cara, eu sou representante comercial Eu tiro em torno de um salário Mínimo a 2 mil reais Porra, se o cara tira um salário mínimo A 2 mil reais Como é que ele paga 3 mil de aluguel? A mulher deve sustentar ele, né? Mas como é que uma mulher sustenta Um cara feio daquele ali? Ah, às vezes ele mora com a avó, né? Os amigos sustentam, pode ser Meu nome é Romano ou sou de Camboriú? É, mas você nasceu em Camboriú? Não, não Eu nasci em Daial, na verdade Qual que é o item mais... Praim, pretende viajar nesse final de ano? Pretendo Devo ir pra Ibiza Ou pra Grécia Isso se a coisa continuar ruim Assim, se o governo taxar É o caralho Esse praim foi embora Devo ir pra Ibizazinha, Grécia Mas pode ser que também Que pinte Maldivas aí Se as coisas melhorarem um pouquinho Tô meio fodido Esse ano foi fraco Mais caro o item material que você possui Ah, um... Terê, no caso Será que valeria, assim Se o cara falasse assim Pô, a parada mais cara que você possui Eu ia falar Porra, meu implante capilar Foi caro pra caralho Implante capilar Será que entra nessa porra? Do item mais caro? Pode ser que entre, né? O mais caro, diria assim Mais ou menos quanto? Harmonização peniana Eu ia responder Minha dignidade Quanto é que vale essa dignidade? Anônimo Se bem que você é membro no Kik Então, é... Pode ser que você seja um cara digno mesmo Não tem como vender seu implante capilar É, mas tem como você vender a imagem do implante capilar Tipo assim Olha como é que o meu implante capilar ficou maneiro Você pode virar um influencer de implante capilar 200 mil talvez Você acha que dinheiro compra a felicidade? Não, né? Não Colabora, mas não que compre a felicidade, né? Eita, viagens, passeio, entende? Quanto é que você paga de aluguel? Hoje na casa de 1.500, mais ou menos Eu diria que vocês devem ganhar uma faixa de 5 mil reais É... Mais ou menos isso Caraca, o que vocês fazem? Trabalho com refitiração, monto câmera fria Meu nome é Isora e eu sou de Cruz Alto, Rio Grande do Sul Quanto tempo você mora aqui? Cara, olha, aí Nessa cidade aí é interessante, cara Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro As pessoas que andam assim na beira da praia Ali em Copacabana Os caras não dão mole não, filho Tu tá sempre alerta Se tu andar com criança assim Nego rouba até a tua criança Assim em Copacabana Eu não ando tranquilo não Tem aquele maluco com a camisa do Flamengo, filho? Porra Tá doido Eu tenho medo do caralho Copacabana, tem ninguém com a camisa do Flamengo Polícia Todo mundo querendo te fuder naquela porra Pode dar mole não Vai fazer quatro anos Qual que é o item mais caro que você tem? Um item material Celular Quanto mais ou menos? Olha, com o seguro eu paguei quase três mil reais Quanto é que você paga de aluguel? Mil reais Foi mais barato até hoje, até agora que eu escutei Você acha que dinheiro compra a felicidade? A felicidade não, mas o conforto sim Eu diria que você deve fazer uma média de dois e meio a três mil reais É, bem isso E o que você faz de trabalho? Eu sou operadora de caixa Seu nome e de onde que você é? Hamilton Eu sou do Paraná, mas moro em Balneário Camboriú Quanto tempo você mora aqui? Faz seis meses Qual que é o item mais caro que você possui? Aluguel Caramba, porque eu não tenho rei condenado aqui Tá, então vamos dizer o celular, pode ser? Quanto que vale mais ou menos? 1.200 Você acha que dinheiro compra a felicidade? Não Por quê? Nem tudo, né? Dinheiro não é tudo na vida, né? Pô, o dinheiro não compra a felicidade, cara Mas ele compra momentos de felicidade Tipo assim, você pode estar triste, mas você... Pô, eu tô triste Pô, mas eu tenho dinheiro Dependendo da quantidade de dinheiro também que você tem Se você tiver muito dinheiro Ele compra a felicidade momentânea Mas não garante que você vai ser eternamente feliz Vou sair pra comer na melhor churrascaria da cidade Ou ficar jogando num poderoso numa LG de 80 polegadas É, o dinheiro ajuda muito, né, cara? Porque se você não tem dinheiro Você tem que se preocupar com o dinheiro Tu não vai comprar tudo com a felicidade Às vezes a coisa mais simples tu encontra a felicidade Última pergunta Quanto é que você paga de legal? 1.200 reais Com base da tua resposta Você diria que você deve fazer uma média de 3,5, 4 mil? 3,5 3,5? Ah, tô ficando bom Valeu, meu, meu O que você faz pra trabalho? Se quer te perguntar Sou marmorista Como é que é o seu nome? E de onde que você é? Solange Eu sou de Foz do Iguaçu E moro aqui em Camboriú E qual que é o item material mais caro que você tem? Um celular, uma bolsa, uma casa, um carro? Mas ele tá perguntando pros populares ali Ele tem que chegar aqui no vôlei, ó Que aí o vôlei é o cara que mora aqui mesmo Na balneária da área mesmo Cria Tá ligado? Essas pessoas são tudo emergentes que foram pra lá A casa Aqui em Balneário? Aqui em Balneário Você acha que dinheiro compra felicidade? Não Com certeza não Porque não, nem tudo é dinheiro, né? Qual que é o seu grau de escolaridade? Primeiro incompleto Eu diria que você deve ganhar uma média 5 ou 6 mil reais por mês Não tudo isso Não? Pode falar quanto é? 2,5 O que você faz? Eu sou auxiliar de Limpeza Meu nome é Ana Paula Você acha que dinheiro compra felicidade? Não Por quê? Felicidade é a gente que faz, né? Não é dinheiro que compre Qual que é o item mais caro que você possui? Um item material? Acho que é a minha casa Se você alugar hoje ela Quanto que você alugaria? 2,5 2,5 Qual que é o teu nível de escolaridade? O meu nível é ensino médio completo Eu diria que você deve fazer uma média 5,5 O meu, na verdade, é um pouco menos Pode compartilhar quanto é? Um salário normal Normal? 1,2 mil O que você faz? Eu sou terapeuta Como é que é o seu nome e de onde que você é? Meu nome é Pedro e sou daqui de Balneário, Camarul E você acha que dinheiro compra felicidade? Depende, depende dos casos Mas eu acho que sim Na maioria das vezes sim Ainda mais morando em Balneário Espera, eu vou sentar aqui Elabora um pouquinho pra mim Balneário é uma cidade muito cara Então pra você poder se manter Ou poder aproveitar a vida bem Você tem que ganhar bem Então, tipo, sim Traz felicidade Acaba te limitando, né? Acaba te limitando Qual que é o item material mais caro que você tem? Mais caro que eu tenho? Cara, é uma scooter de 15 mil Quanto que você paga de aluguel? Não pago aluguel, graças a Deus Tá, se você fosse pagar de aluguel Quanto é que você acha que você pagaria ali pro seu pai? Sei lá, o Alexandre Cara, eu pagaria em torno de 2,5 a 3 mil Só aluguel, fora água, luz Tá, mas vamos supor que se você pegasse um quarto Tu pagaria uma média de, o que? Uns mil e pouco? Não, em Balneário não Meu pai é corretor de imóveis Sério? Ah, tu já sabe, tu já sabe Eu diria que tu ia ganhar uma média 4 mil reais por mês Cara, quase Pode falar? Ah, cara, um pouco mais Tá, foi quase, o que você faz? Eu trabalho agora como seu chefe de um restaurante Esse foi o vídeo de hoje, espero que você dê gostado Se você gostou Pô, caralho Quanto é que vale um barco desse hoje? Um mil e 10 milhões E uns 3 milhões Se você quer um barco como esse Caralho, cara, o maluco rir O maluco fez peeling de fenol, ó Isso aqui é fenol, filho Cara, o maluco tem 75 anos Mas ele faz o peeling de fenol Aí fica assim, ó Com cara de 40 Maneiro isso aí, né? E levantar? Meu, pra se levantar rápido É vendas Pode compartilhar quanto é que custa esse barco? 250 mil E pra manter ele mensal? 3 mil Loco, aí do tirado Dá pra ganhar uma grana, loucana? Dá Bacana E se eu quisesse alugar essa lancha aqui Quanto é que você alugaria pra mim? 3 copos, 3 meios Não adianta Isso já contando com marinheiro? Marinheiro, combustível O papo com o Rudy tava bom Mas eu sei que você quer ver esse barco por dentro Tá aqui pela parte que você pilota E logo em seguida você vai entrando aqui dentro Tem a suíte principal Nessa parte é a cozinha Que é bem pequenininha E ali embaixo tem uma cama Com vista pro mar Banheiro normal Que em cima você tem a parte de lazer Que já vem com marinheiro incluso E agora a gente vai pro barco de... Pô, vem com aquele marinheiro gato ali, mano Não pode ser marinheira não, né? Marinheiro é tipo um escravo É, o marinheiro Quando tu aluga com marinheiro Tu pode pedir qualquer coisa Ele tem que fazer Que for dentro da água Porque marinheiro só atua na água De quase 2 milhões de reais Eu sou empresário Tenho uma empresa de telecomunicações, né? Meio internet por fibra ótica na região Começou aqui em 2007 Estalando... Internet via rádio na época Nessa indústria que você conseguiu alcançar a liberdade financeira? Foi, foi sim A gente reinveste muito capital Tem que tirar totalmente o ego da jogada Então o meu objetivo não era fazer um milhão Teve alguns anos na empresa Que os colaboradores ganhavam mais do que eu Eu cheguei a me perguntar Pô, o que que eu tô fazendo? O que que eu tô fazendo isso? O grande é o que você fez Que você aprendeu com ele Não despertava antes Pra aprender sobre gestão de pessoas O pessoal falou assim meio mal Que assim, ah, enquanto tu tá aí Tá aproveitando no iate Tem uma pessoa que vai tá trabalhando Pilares, assim De ter um negócio também É tu criar uma atmosfera de prosperidade, né? Que você faça todos os atos da tua volta prosperar também Eu tive a felicidade de ter Tato com a palavra de Deus muito cedo, assim Então eu aprendi muito sobre a prosperidade Que ela vem de Deus Ela é muito mais do que o dinheiro O que é que vale esse barco aqui? Esse barco hoje é cerca de 2 milhões Custo mensal? O marinheiro aí vai uns 10 mil reais Mas faz mais uma manutenção Se tivesse uma mensagem que você pudesse deixar pra milhões de brasileiros Qual que seria ela? Encontrar o seu propósito Que você faz Gratidão também Agradecer o que você já tem E viver feliz com o que você já tem Querendo sempre mais Se eu for jutar quanto é que esse barco custava Eu diria que seria mais de 5 milhões facilmente Entrando você vê que já tem uma área de lazer aqui muito grande E uma vista de tirar o fôlego Logo em seguida a gente já tem a área de comando E descendo vem os quartos O primeiro quarto menor que tem duas camas E logo na frente tem um banheiro E seguindo reto no corredor você dá de cara com a suíte Que conta até com os banquinhos na lateral e uma TV E é claro, um banheiro Senão não ia se chamar a suíte Eu não tinha percebido Mas na hora que entramos nos quartos A gente passou pela cozinha E na parte de fora em cima A gente vai numa área que se chama Fly Ou Flight Não sei Mais um lugar pra você comandar Ou pilotar o seu navio E logo atrás dessa área de comando Tem um sofá grandão Pro pessoal sentar aí Ficar tirando stories e aproveitando E agora a gente vai pro barco de quase 2 milhões de reais Fala irmão, tudo bem? Pô, o maluco tava sozinho num barco de 2 milhões? Ei, faz a vida Tô aposentado, mas ainda trabalho Qual que é a indústria? A gente faz embalagem Foi nessa indústria que você decolou? É, foi a única que eu trabalhei a vida inteira Eu sou sócio da empresa Pô, o nego faz umas paradas assim, cara Igual aquele maluco que vende Aqueles macarrão de botar na água, já viu? O cara é trilionário Vendendo a porra de isopor Se você fosse dar um conselho pra um jovem Que gostaria de alcançar Chegar num patamar como esse É uma lanche Poder tá aqui curtindo O que você falaria? Cerquei de pessoal competente Incentivar assim os teus parceiros Teus funcionários Teria alguma chance de eu mostrar um pouquinho do barco? Fica a gritar de vocês O barco aqui, vocês vão ver assim Aqui não tá tão decorado Mas pro dia a dia mesmo E depois ir pra casa A sua ajuda, Dada Só conversa com ele assim rapidinho E mostra o iate por dentro Enquanto a gente espera Partiu pro iate de 2 milhões e meio Você começou do zero? Talvez menos do zero O que você faz da vida, Machado? A gente tem construtor aqui da Pema Parece a indústria que você decolou Nesse ramo Como é que você começou? Como corretor de imóveis em 1999 Se você fosse dar um conselho assim Pra quem trabalha nessa área Persistência As barreiras, muitos obstáculos Qual foi o maior erro profissional que você teve E que te gerou uma lição? Não pegar pessoas mais capacitadas Pra estar junto contigo No começo Mas no começo O nome já dizia É o começo Então tu não tem também condições financeiras De ter gente mais capacitada Felizmente a gente erra mais do que acerta, né? Vocês se importam em compartilhar Com o Tec custa um barco desse? Fiz um ano ontem Dois e quatrocentos Pra manter ele Assim, custos mensais Eu não tenho marinheiro Pra navegar Por torno aí Hoje De uns dez mil Por mês Ah, o maluco Meteu o que? Olha a novinha Olha lá Caralho É uma pica Tu recebe no Whats direto Essa novinha aí É Esse barco você já percebe Que as coisas são bem mais novas Começando aqui pela área de comando Que o botão parece ser bem novinho E algumas portas A primeira delas é pra esse quarto aqui Que tem O maluco leva o filho dele Filho, arruma uma piranha pra mim aí também Uma almofada da Louis Vuitton Todo mundo preferindo ter esse banheiro completo Pra finalizar essa área de lazer aqui Com essa galera gente boa pra caramba O que você faz da vida? Hoje eu cuido da minha família Mais vinte anos atrás Gereito de banco E tem alguma coisa que vocês fizeram Assim nas empresas de vocês Ou até na sua carreira profissional Que fez uma diferença muito grande? O acumular, o juntar, o guardar Tô com cinquenta e dois Meu marido já tem sessenta Só agora que a gente tá tendo essa oportunidade Não é da noite por dia, né? Só isso que é uma mega cena Casei tarde Casei com trinta e três anos Tive meu primeiro filho com trinta e oito anos Quando eu casei eu já tinha tudo Eu não dependia do meu marido Quanta diferença isso fez na sua vida? Muita diferença A realização pessoal, profissional É muito grande Você saberia me dizer Quanto é que custa um barco desse? Isso aqui ele é um barco de cotas Eu acho que uns três milhões Quanto custa pra encher o tanque do cabate desse? Seis mil reais Poderia me dar uma tour? Isso aqui legal Caraca Lembrando que eu tô Querendo chegar a um milhão de inscritos Até o final do ano Me ajuda Demora dois segundos Caralho, também eu tô Querendo chegar a um milhão de inscritos Até o final do ano O maluco tá com um caralho Aqui Nove dias, cento e cinquenta mil Eu vou continuar produzindo conteúdos como esse São três suítes Aqui é uma das suítes Caraca, tá geladinho aqui, hein? Outra suítes Mas essas camas, elas se juntam? Sim Se tornam camas de casal Caraca, que massa Bem cheiroso É O que é a suíte principal, né? Hora do iate de 10 milhões de reais O que o senhor faz da vida? Sou aposentado Antes de aposentar, o que o senhor trabalhava? Fazenda, ainda tenho Empresa de construtora de estrada O senhor começou do zero? Comecei do zero Indústria que o senhor, assim, alavancou Conseguiu alcançar a liberdade financeira Foi com a advocacia Mas aí você parou de atuar quando você foi pra Atuar com a advocacia, eu passei pra pecuária Se tivesse alguém assistindo agora Que quisesse chegar a um milhão de reais, assim O mais rápido possível Qual que seria a indústria que o senhor recomendaria? A pecuária e depois eu vou A indústria de construção civil Teria alguma possibilidade de eu só mostrar rapidinho por dentro? Sim, mas teria como Pra eu convencer você que chegou até aqui Eu quero te dar a chance de ganhar um Pix de 200 reais Tô com a meta de bater um milhão de inscritos até o final do ano E preciso de ideias que me ajudem a chegar lá Então nos próximos 7 dias Vou monitorar os comentários E quem comentar a melhor ideia pra me ajudar a ganhar inscritos Vai levar o Pix Vou começar a botar essa porra também no meu canal Aí eu crio um fake que ganha a ideia E a ideia, na verdade, sou eu Pode comentar quantas vezes quiser Uma ideia por comentário Única regra é ser inscrito Último vídeo que mandei Pix Esse foi o ganhador Obrigado por assistir Porra, mas tipo assim É muito... Não, isso aqui é porra For Dummies, né? Perguntando pra dona do Ziad Como ficar rico Meu maluco tem pouquinho vídeo Boa, mas tipo assim Tchau Legenda por Sônia Ruberti